Agora o bicho faz bicho Agora com essa marra, pode parar com isso Gruta a bobeira não, senta na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não teve ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Chegou Tropa de elite, osso duro de ruer Pega ou pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega ou pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega ou pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega ou pega geral, também vai pegar você Chega pra lá, chega pra lá Chega pra lá, tô chegando e vou passar Chega de repente, vai ser inferiço Sai da minha frente, sai da minha frente, meu irmão Não, não vem com isso não Tô chegando, é de ladrão Porque quando eu pego, levo pela mão No bando recado, eu vou na contra Bom Happiness is the truth Because I'm happy Clap along if you know what happiness is for you Because I'm happy Clap along if you feel right That's what you want to do Here come bad news talking this and that Give me all you got and don't hold me back Well, I should probably warn you I'll be just fine No offense to you, don't waste your time Here's why Because I'm happy Clap along if you feel like a room without a roof Because I'm happy Clap along if you feel like happiness is the truth Because I'm happy Because I'm happy Clap along if you know what happiness is for you Because I'm happy Clap along if you feel like that's what you want to do The truth Bring me down, bring me down It love is too Bring me down, can't and Bring me down, bring me down I said Bring me down, can't and Bring me down Your love is too Bring me down, can't and Bring me down, I said Because I'm happy Clap along if you feel like a room without a roof Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri